Praia, sol e mar sempre dão fome e por isso tem gente que já leva um lanchinho de casa. Mas comida pra vender é o que não falta pela orla brasileira. Nós escolhemos Praia Grande e Santos, duas praias muito populares do litoral de São Paulo, para saber o que o banhista pode comer de olhos fechados e o que ele deve evitar. Não é o local, digamos, mais indicado pra saborear um prato. Tem sol, vento, areia, um calor danado. Mas que dá uma fome, ah, isso dá. E não há quem resista. Afinal, o cardápio à beira-mar é amplo e variado. Você optou pelo pastel porque é mais seguro? Mas eu tô com fome. Tá com fome? No verão, aproveitar a praia pra muita gente significa chegar cedo, ir embora no fim da tarde e comer muito nesse período. Não tem nada de errado nisso, desde que o turista tome cuidado com algumas armadilhas. A maioria dos ambulantes no litoral paulista parece se preocupar com a higiene. Em primeiro lugar, a qualidade. Pra quem vem de fora, é difícil saber como são conservados os alimentos, sob um calor de mais de 30 graus. Uma prova de que o cabra aqui é corajoso mesmo, olha só os espetinhos de camarão, quatro. Ele mandou ver. Sem medo. Sem medo. Nós estamos com a Letícia, ela é nutricionista e hoje vai ajudar a gente a avaliar o preparo e a conservação dos alimentos na Praia Grande. Praia Grande é um dos principais destinos no verão. A população da cidade salta de 300 mil para 1 milhão e meio de pessoas. Haja comida para tanta gente. Milho cozido é quase obrigatório pra enganar a fome antes do almoço. Milho ele é saudável, né? Tem bastante energia, vitaminas do complexo B, mas atenção, né? Pra qualidade da água em que ele está sendo preparado. E a higiene também do utensílio que ele está armazenado. O prato mais típico nesse cenário, sem dúvida, é o peixe. Sempre que você for consumir uma fritura na praia, observe em primeiro lugar. Se ela estiver muito escura ou com um odor não característico, pode significar um risco. Aqui está bem saudável, está com uma apresentação bonita. Cuidado com o limão, né? Com uma questão da pele também. A próxima e importante dica é o olho atento no óleo da fritura. Cuidado com o óleo reutilizável porque ele tem uma substância que é a acroleína, que é extremamente tóxica para o nosso organismo. Está uma delícia. Parabéns mais uma vez. Vamos agora ao alimento mais pedido nas praias do Brasil, eu acredito. Batata frita. Tem alguma regra? A mesma regra. Ele está com uma característica de que não foi reutilizável, né? Que ele já fez a troca. Está bem clarinho. Se estiver escuro, é sinal de que já foi usado muitas vezes. Agora vocês não vão acreditar o que a gente encontrou aqui na praia. Por essa você não esperava. Não mesmo, novidade aí. Churrasco grego na praia, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem. Você é o único que vende churrasco grego aqui? Eu creio que sim, né? É? Eu creio que sim. Esse tipo de churrasco é muito vendido no centro de São Paulo. Uma mistura de vários cortes de carne. Na praia, novidade. Custa R$ 7,00 e vem no pão com vinagrete. Prontinho, Samuel? Prontinho. Com vinagrete e tudo? Isso. Caprichado. Caprichado. Letícia, primeiro é seu. Olha, mais de mil calorias aqui. É um alimento extremamente sensível, fornece um risco aí. Vamos tomar um pouquinho de cuidado. Vai encarar? De novo, por comigo? Será que a nossa convidada vai embora sem provar nada? A Letícia não experimentou nenhum dos pratos, mas eu tô aqui com um alimento que é a cara do verão. Será que agora você vai? Com certeza. Uma delícia pra hidratar, rica em minerais também, que vão dar energia, fora que é de baixo valor calórico. Então, extremamente saudável, eu recomendo. Pouco verde. Isso aí. Esse não tem erro. Sem erro nenhum. Super saudável. Se a questão é refrescar, não existe nada igual a uma raspadinha. A popular mistura de gelo com groselha ou outros sabores tem similares pelo Brasil afora. Eu comprei três, com vendedores diferentes, e mais uma vez provei. Depois levei as amostras para um especialista em contaminação examinar, o doutor Bactéria. Alguém arrisca o resultado? Em uma semana, o doutor Roberto concluiu a análise da raspadinha e o resultado é assustador. Todas contaminadas, doutor, as três amostras. Olha, foi assustador, mas até já era esperado. Sabe? Que esse gelo, geralmente, que o pessoal usa para fazer raspadinha, é um gelo destinado para refrigeração e não para alimentação humana. Isso aqui é o que, doutor? Isso aqui são bolores. Bolores? Fungos. Fungos. Olha a quantidade que deu. E o que foi mais assustador foram estas bactérias aqui, que deu nas três amostras. Estas bactérias aqui são bactérias de origem fecal. É quase como se fosse um agosto de goto. As bactérias indicam a presença de micro-organismos perigosos. Um enterovírus, tá? Um enterovírus que pode dar diarreia, dar vômito, né? E alguns deles que podem até chegar a óbito. Com certeza. Doutor, eu tomei um gole. Você tomou um gole? Você está bem? Não morreu no mês. Não morreu? Provavelmente, minha resistência estava boa naquele dia. Mas criança, idoso ou alguém com imunidade baixa pode não ter a mesma sorte. O mais perigoso da praia, então, doutor, resumindo, é raspadinha. Resumindo, o alimento mais perigoso que você encontra na praia, que o pessoal faz camarão, pastel, esse negócio, não, é raspadinha. As opções de comida na praia são imensas. Para quem é muito desconfiado, melhor trazer de casa. Não passamos fome e nem temos vergonha de apresentar o que a gente tem, né? Uma solução para estômagos mais sensíveis é pegar praia na vizinha, Santos. A maior cidade do litoral paulista proibiu as barracas de fazer comida na areia. Mas ninguém passa fome aqui, não. As opções que a gente pede pro próprio cliente, a gente pega no restaurante que a gente liga, então vem embaladinha, é feita numa cozinha industrial, profissional, então a gente não coloca nem a mão. Trabalhão para os atendentes, sossego para os banhistas. Vocês já tinham pedido aqui alguma vez? Já, ontem a gente pediu aqui é camarão, e a porção é imensa e saborosa, está de parabéns. O molho também é espetacular. O importante é curtir o sol, o mar, sair sem fome e voltar com saúde no dia seguinte. Afinal, o verão está só começando. Tchau, tchau.